Fala meus amigos, beleza? Chegou mais uma caixa do Japão aí Tem mais ou menos 50kg de game Bora abrir Enquanto eu estava descendo, chegou o carteiro E uma outra transportadora E me deixou mais duas caixas Chegou essa caixa enorme aqui Mais um lote de itens Chegou aqui, esse daqui é do Brasil E esse daqui é mais um lote de itens Que chegou lá do Japão Rapaz que envia pra mim Pra eu poder fazer as vendas comissionadas Esse daqui eu não compro nada, ele envia pra mim E aí eu faço as vendas E ele me dá uma parte da comissão Beleza? Então vamos lá Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes A primeira parte é abrindo essa caixa Que vocês viram no começo A segunda parte é essa daqui A outra caixa que chegou do Japão E a terceira parte é essa daqui que chegou do Brasil Vão ser 3 vídeos Tá joia? Então bora lá abrir essa caixa aqui E ver o que tem dentro dela Bom, vamos abrir e vamos ver o que tem dentro dela Só respondendo algumas coisas, gente Eu não entendo nada da logística Que é feita sobre essas caixas Então assim, o rapaz ele envia pra mim Ele que sabe de tudo Eu não sei quanto que custou o frete Com certeza foi uma facada Porque, literalmente falando Que isso aqui, cara Deve ter mais ou menos 50kg de game E essa daqui deve ser o mesmo peso Então você imagina 50kg aqui no Brasil Você enviando pra qualquer estado Já é uma fortuna Imagina isso aqui Vindo de outro país, né? Bom, então Tem uma manta aqui protetora Olha, tem bastante coisinha, gente Eu vou tirando as coisas aqui Vou colocar no sofá Fica melhor pra gente apresentar, beleza? Essas foram as coisas que vieram, tá? Olha só que legal Vou mostrar tudo em detalhe pra vocês Aí, ó Mais um Playstation 3 Colorido Que top, hein? E olha só isso aqui A primeira vez que eu pego Esse kitzinho Olha Que legal, hein? Bom, vamos lá Vou mostrar no detalhe agora Vamos começar pelos jogos Ver esse jogo aqui do Final Fantasy Crystal Chronicles Esse aqui é do Gamecube Aí ele vem Ainda, ó Um cabinho aqui, ó Com o adaptador Pra você ligar no seu Game Boy Advanced Que top, né? Bom, veio esse Veio esse Final Fantasy aqui Deixa eu dar um foco Não sei se... Não, não tá lacrado, não Ó, é uma trilogia, né? Pra Playstation 2 Olha que legal Lembrando, esses itens são japonês, né? Ó, isso aqui eu não sei o que é Vamos testar no final Pra ver o que é isso aqui, gente Sei lá o que que é, hein? Ó, uma basezinha Pra Playstation 3 Legal que essa daqui Eu acho que ela ventila até, ó E aqui foram os jogos de Playstation 1 Todos originais, tá? Dino Crisis 1 Esse é o Tenchu 2 Dino Crisis 2 Olha que legal, hein? Jogo top, hein? Biohazard Que é o Resident Biohazard Director Scoot Resident Evil, né? Vocês estão ligados aí Mais um Biohazard 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 Só que esse aqui é o 2 Ó, mais um Biohazard 2 Caraca, será que esse aqui tá lacrado? Sei não Depois eu vou analisar melhor Ó, o Spin Card Show de bola, né? Biohazard 2 E Biohazard 2 Agora vindo pra cá Essas edições aqui são legais, hein? Do Metal Gear Metal Gear Solid 4 Eu já mostrei já vídeo detalhado Isso aqui Lá na No TikTok, né? Na rede vizinha Aí se você tiver interesse É só me pedir o link aí, ó No meu WhatsApp Que eu mando O link pra vocês verem Com detalhe Essas edições aqui E dessa edição aqui Vieram duas unidades Beleza? Então não vai ter briga aí Pra quem quiser E acabar rápido Olha só que legal A versão japonesa Esse jogo aqui, ó E ainda vem Esse Esse plus Olha só Show de bola, hein? Do The Evil Witching Só que lá é outro nome, né? Psycho Break Show Da hora Bom Essa daqui é a trilha sonora Do Dark Souls Legalzinho Dentro dele aqui Só tem só o CD mesmo Aí a trilha sonora Fica aqui do lado A lista Vamos lá, ó Jogos de Play 3 Ó, Gran Turismo Prologue Esse aqui é raro, hein? África Ó, só que é japonês Lembrando, tá? É japonês Tem dois África Beleza? Ó, que legal, hein? Esse aqui depois eu vou ver certinho Se ele tá lacrado De fábrica Não, acho que não Aí depois eu vou ver certinho Ó, Final Fantasy 11 Esse aqui é do Xbox 360 Deixa eu ver o que tem escrito aqui Ah não, é só um papelzinho Às vezes tem algumas anotações dos japoneses, né? Legal de ficar vendo Ó, esse aqui, gente É um É um kitzinho do Final Fantasy 12 Tá? Se eu não me engano Aqui vem o Blu-ray E o jogo Beleza? Ó, mais um Final Fantasy aqui de Play 2 Mais outro aqui de Play 2 Esse aqui é diferente Esse aqui eu não tinha visto ainda não Legal, né? E aqui é um clássico, né? Capcom vs. SNK 2 Original Todos aqui, ó Ó, tem a maioria Metal Gear Que veio do PSP, ó Vieram jogos do PSP Esse aqui é uma exceção, né? Ó, mas a maioria é Metal Gear Legal, hein? Quem é fã de Metal Gear Tá pirando aí Beleza? Esses aqui foram os jogos, ó Vem uns brindezinhos aqui Isso aqui é da Sei lá, cara É da Coca Eu acho que isso aqui deve ser Alguma edição do Monster Hunter Será? Mas eu tirei aqui pra vocês verem Ó Ó, que legal, hein? Isso aqui é uma edição da É... Das Olimpíadas, né? Aí, ó De 2008 Que legal, né? Top, top Uma xícarazinha aí De café Ou de Todd Vamos lá Abrir o PlayStation 3 Olha que show de bola, hein, gente? Lembrando, ó Que das outras versões Que vieram caixas do Japão Pra mim Veio um PS3 Desse daqui Prata Coisa mais linda E um azul também, cara Não sei qual que era o mais bonito É muito bonito Essas edições, né? Coloridas Especiais aqui, ó Bom A caixa Em bom estado, né? Vocês sabem que as coisas lá do Japão Os caras é... É danado, né? Pra poder conservar os itens Ó, então tudo Em bom estado Aí Itens de condomínio japonês, hein? Vamos abrir aí pra ver, ó Essa edição aqui é de 320 gigas Tá? E olha só como é que ele está Ó Vamos tirar aqui, ó Eu vou dar uma pausa e vou tirar, cara Porque com a mão só não dá certo, não Já tirei da caixa Olha só as divisórias Como que é desse PS3 Diferente a essas divisórias aqui Eu não tinha visto ainda elas Ó, vieram esses cabinhos aqui De conexão e de força e de carregamento E olha só aqui o controle, ó Controle muito bonito, né? Muito bonito mesmo É um fosco meio brilhoso Ó, show de bola Ainda vou ter que testar essas coisas, tá, gente? Tudo passa pelo teste ainda Antes de ser anunciado E aqui está ele, ó Playstation 3, ó Olha que topinho Mesmo esquema, ó É um fosco brilhoso, ó Tá vendo? Muito bonito Que negócio bonito, viu, gente? Muito legal Olha Muito show de bola Pra quem gosta de ver serial e versões, ó Vamos lá Tá aqui, ó A versão desse PS3 E aqui embaixo, ó Vamos ver aí Deixa eu dar um fosco melhor aqui Pronto E aí como é que tá? Parece que ele nunca foi aberto, hein? E aí, pra você Um game que nunca foi aberto É um ponto positivo Ou um ponto negativo Deixa aí nos comentários, hein? É uma questão polêmica, né? O game nunca foi aberto E aí? É melhor ou pior? Deixa aí o porquê, ó E essa partezinha aqui é espelhada Olha eu ali, ó Olha eu gravando Bom, gente Então show de bola, né? Bonito demais, cara Ó Quando você tiver O videogame, ó Nunca faça isso Deixa o controle aqui em cima Que acaba arranhando, tá, gente? Então deixa sempre de lado aí, ó Olha só Que da hora Show de bola O Playstation 3, né? Bom, agora vamos para os outros itens aqui Esse item aqui Eu vou ter que abrir dessa maneira Porque eu não sei o que que é ainda, tá? Primeira vez que eu pego esse item Ó Opa Não sei ainda do que que é, hein? É um jogo de Nintendo DS Porém, pra mim Desconhecido Ó Pra quem manja aí Se puder deixar nos comentários Tá aí Essas versões especiais aqui É da hora, né, gente? Eu gosto de ficar abrindo aqui E ver o que que acompanha Hoje em dia é difícil Isso aqui acontecer, né? Vim uma versão especial De um jogo Com bastante coisinhas Olha só que maneiro, hein? Olha Uns adornos aí, ó De ouro e de prata Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui Ah, não Tem mais nada aqui atrás Muito louco, hein? Muito louco Isso aqui deve ser alguma coisa De magia do jogo, né? E aqui deve ser um artbook, né? Geralmente vem um artbook Bem bonito É um artbook mesmo Ó Duas personagens Bem legal Isso aqui eu acho que Ah, isso aqui eu não sei o que que é, gente Mas parece ser um Sei lá Um retrato Não sei o que que é Enfim E aqui Esse aqui deve ser algum blu-ray Alguma coisa, né? Referente ao jogo Caramba, é bastante coisa Legal pra caramba Não sei nem como que abre Como é que abre um blu-ray Socorro Ah, meu Deus Vai quebrar Ah, tá Tem que pressionar aqui, ó Bom, vamos lá Show de bola, hein? Tem dois CDzinhos aqui ainda Caramba, quando eu tô gravando Acontece de tudo Tem até uma águia Piano aqui em cima da gente Bom, eu acho que acabou Ah, não Tem mais um Mais um negocinho aqui, ó Algumas anotações Alguns Deezerzinhos em Japonês Tá? E é isso aí Vamos pro próximo Mais um item aí Que merece um close Olha só essa versão Do Monster Hunter Que show de bola, hein, gente Olha Tem até as Action Figures aqui Dos dragões lá Ó Que legal, hein? Tem esse aqui Tem esse, ó Esse aqui foi o que eu mais gostei Bonito, hein? Olha E o nível de realidade também Que tópica Nossa Aqui embaixo aqui é o Oco Pra você esconder moedas Olha Que legal, hein? Caramba Essa versão é muito top Que show de bola, cara Ah, e aqui também, ó Tem o jogo, ó Eu acho que é a edição De aniversário de 10 anos Tá vendo? Tem um jogo aqui Acho que essas Action Figures Viam junto com essa versão Vamos lá Vamos tirar aqui Pra vocês verem Ó Bom A parte de trás, ó Tá vendo? Essa parte aqui da frente E aqui Nossa, ó Monster Frontier Memorial Book Olha que legal, hein? Caraca Ó Aí tem as As figuras, né? Aqui Deve ter bastante coisa aqui Referente ao jogo Aos jogos, né? Essa é uma edição de aniversário Então é referente Aos jogos aí Durante os 10 anos Da franquia Olha só que legal Muito top A gente já tá vendo Quase todo o livro aqui, ó Vamos lá Vamos folhear mais, né? Gosta de ver a gravura Beleza? Então acabou A parte de trás Aqui do livro Tem aqui, ó Uma DLC Que eu acho que vocês já usaram Vira aí, né? No vídeo Olha que legal, hein? Aqui são a A coletânea das músicas Eu acho que ela deve estar Lacrada De fábrica Olha que show O Japinha lá Que tinha esse item Aqui na coleção Nem ouviu as músicas, hein? Caramba E aqui, cara O que que é isso aqui? Será que é uma Arapuca Pra pegar os monstros? Bom, aqui Deve ser Alguma coisa Pra você pendurar Alguns pendentes, né? Não sei Pra que Pra que usabilidade Isso aqui seria O que que vocês acham, gente? Pra que que serve isso aqui? Viu? Não tenho nenhum palpite Bom, então essa edição De aniversário Vem essas coisas Olha, se você pira Nessas coisas De edição de colecionador De coisas conservadas Assim, coleções De games Conservados Já deixa um like aí, gente Deixa um like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Beleza? Pra dar aquela força E a gente tá sempre Trazendo coisas assim, tá bom? Agora bora lá Pra aquela edição ali Do Gamecube Olha só esse aqui Meus amigos Que legal, hein? Olha só Essa Se eu não estiver falando besteira Essa versão aqui Ela só saiu no Japão Tá bom? O Gamecube de lá Ó Aí é claro, né? Aqui Ele deixou vários itens Que vai ser vendido aí A parte, ó Ó Tava tendo briga Da última vez Que chegou esses carrinhos aqui Ó, saiu muito rápido Então você que tem interesse De pegar alguma coisa Já manda mensagem aí No Whatsapp Ou no Instagram Antes que acabe, tá? Aí ele pegou mais itens aqui, ó E mandou Pra gente aí, ó Tá bom? Tem bastante coisa Olha só a qualidade Desses bonequinhos aqui, né? Se eu não me engano Eles são originais Tá? Só Aqui, ó Eles são originais mesmo, ó Nintendo Tá bom? São todos originais Olha só que legal, hein? Mario BB Ixi Tem bastante coisa aqui, ó E alguns deles São de fricção Isso que é legal Você dá uma fricção Nele aqui, ó Aí ele corre Que é uma beleza Corre que é uma maravilha Ó, do Mario aí Principal Só que o principal Pra mim não é o Mario É o Donkey Kong Mais uma da princesinha Peach E tá aí Bom, gente Agora vamos lá Pra o que interessa Olha só que legal Capcom vs SNK2 Para GameCube, ó Diferente, né? Diferente da capa Do Playstation 2 Show de bola Né? Deixa eu ver O que é isso aqui Ah, acho que isso aqui São as rodinhas Que deve encaixar Aqui embaixo Aqui, ó Isso aqui deve ser Móvel Você encaixa as rodinhas E ele Você pode movimentar Olha só Que legal, hein? Bom, vamos ver, ó Esse GameCube Geralmente Ele descasca, né? Esse cinza dele Descasca aqui, ó Fica branco Em algumas partes Do game Mas como é um item Japonês, cara Os caras, sei lá Os caras tem uma máquina Do tempo Que eles voltam lá Nos anos 2000 Compra novo E vende pra nós agora Olha só Parece que saiu de fábrica O negócio Você não vê detalhes, né? Show de bola, hein? Os caras tem a máquina Do tempo Não é possível Olha o controlizão dele, ó Deixa eu dar um foquinho Um foco legal aqui, ó Pra vocês verem Vamos lá Focou, focou Show de bola Controlei também Conservadinho Ó, cabo AV Ó como que é o cabo AV original, gente Pra quem tem curiosidade, ó E esse cabo aqui Ele serve desde o Famicom AV É... No Famicom AV No Super Nintendo No Nintendo 64 E no Gamecube, tá? É o mesmo cabo É o mesmo cabo Que vai funcionar aí Nesses games Tá, joia? Fonte original E, ó Aqui, cada coisa Que tem o seu Compartimento, né? Pra você deixar Aí O seu Gamecube Organizado Na sua estante, ó Aqui atrás É que você pode Sair os cabos, né? Colocar o cabo aqui AV e o de fonte Pra poder encaixar externamente E aí Você joga Quando não quiser mais Você guarda aqui, ó Olha que maneiro, hein? Muito show de bola Essa versão aqui É a primeira vez Que aparece aqui no canal, gente Primeira vez E aqui embaixo Aqui, ó Tem um compartimento, ó Que é pra você Colocar coisas, né? No caso aqui, ó Ele aproveitou Pra me enviar mais Controles, ó Pra venda Controles originais, tá? Ó Vai ter bastante agora Controle original Do Playstation 1 A primeira versão, né? Ó Olha, do Play 3 A edição vermelha Tem mais controle Olha essa edição aqui Que da hora, hein? Dourada Rapaz Que show de bola, hein? Duas cores Esse daqui Merece ser tirado Do plastiquinho, hein? Caramba Olha isso, meu Que controle bonito Esse daqui deve ser Alguma edição Sei lá De repente Do Monster Hunter Tem um Tem um monstro aqui Tem que pesquisar Pra ver qual que versão É essa daqui Que é a primeira vez Que eu vejo esse controle Caramba Que show de bola, né? Olha Muito bonito Muito Olha Muito legal Voltando aqui, ó Mais controles De Playstation 2, ó Lembra dos controlezinhos Do Play 2 e Play 1 Essa daqui eu acho Que é a versão Do Play 1 Que não encaixa ali Ó Um controle de Play 3 Azul Mas eu vou ter Que testar tudo, tá, gente? Um controle branco De Playstation 3 Aqui Tem mais Tem mais Controle branco De Playstation 2 Nossa, meu Olha Olha a qualidade Desse controle, ó Não tem nada De amarelado Deixa eu dar um foco Caramba Muito bonito Muito Esse controle branco Aqui Vocês sabem, né? Costuma amarelar E o controle padrão Preto Do Playstation 3 E gente Mostrando mais Essa parte aqui Esse compartimento Essas rodinhas aqui São pra cá mesmo Tá vendo? Você pode Pôr as rodinhas aqui E aí você Quando precisar Movimentar, né? Aí sei lá De repente Você põe no chão Você quer movimentar E tem as rodinhas aqui Pra poder facilitar Aí o trabalho Beleza? Gente, que legal, hein? Que legal Esse compartimento aqui, ó Agora voltando pra cá Esse aqui eu acho que não é um item de game, tá? Esse aqui não é um item de game É uma... Pra quem gosta, né? Os amantes de Fórmula 1 Eu acho que vai curtir Esse aqui, ó Eu acho que vai curtir É um pouco relacionado a game, né? Porque tem os games de corrida Referente à Fórmula 1, né? Ó, esse aqui é uma miniatura Olha só aqui, ó Que bonito Esse aqui é uma miniatura aí Do carrinho de corrida Beleza? É isso aí, gente De Fórmula 1 não manjo não, viu? Desculpa aí Mas é isso aí, ó Joia Outra coisa que veio também Que não é de game, gente Esse item aqui, ó É um... Acho que é um fazedor de sorvete, ó E tem um líquido aqui, ó Acho que tem um sorvete derretido aqui dentro, hein? Ó Não sei Depois eu vou perguntar pra ele O que que é isso aqui Às vezes é um presente pra mim aí Fazer um... Um sorvetão gamer Galera, e faltou a última coisa Não gamer, né? Ou gamer De repente Porque esse aqui eu nunca vi na minha vida Vou ligar aqui pra ver o que que é, né? Vou ligar Vamos descobrir juntos pra que que serve Acendeu uma luz Bom Será que isso aqui esquenta? Cara, não sei pra que que serve isso aqui não, hein? Quem tiver um palpite Por favor, deixa aí nos comentários também, ó Será que é um holograma? Eu não sei Não sei pra que que serve não Mas acende uma luz Não tem botão Não sei Bom, gente Então o vídeo de hoje foi esse daí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like aí, tá bom? Vamos fortalecer aí Pra poder chegar mais caixas assim do Japão E eu poder contribuir pra ajudar aí A crescer a coleção de vocês, beleza? Lembrando que o WhatsApp e o Instagram Está na descrição, tá, gente? Esse Esses contatos que estão aqui na minha descrição São os contatos reais, tá? Os meus contatos, tá? Fiquem espertos aí Impossíveis golpes, tá, gente? Que ultimamente Que ultimamente tem muita gente Pegando fotos de pessoas conhecidas Aí na internet Se passando por elas E pedindo pics Eu nunca vou pedir pics pra você Jamais Em hipótese alguma Eu vou chegar Entrar em contato com você E pedir pics, tá? Jamais Então sempre Confira os contatos, tá bom? Vem aqui no meu canal do YouTube Vem aqui na descrição Qual que é o meu WhatsApp E o meu Instagram Tá bom? Pra vocês compararem aí E verem as coisas corretas Tá, jóia? Valeu, gente Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E agora eu vou testar tudo Rapaz, peraí Eita, preula Mano, isso aqui esquenta Isso aqui é um fogãozinho Caramba, senti um cheirinho de Sei lá, de quentura Isso aqui esquenta, gente Eita, preula Não sabia não Valeu, gente Até a parte 2 e 3 Desse vídeo aqui Desses itens, tá? Lembrando que tem duas caixas Ainda pra eu poder abrir Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo aí Fica todo mundo com Deus E se quiser alguma coisa aqui Se interessar por qualquer coisa Me chame aí nos meus contatos Valeu, meu Deus Caramba Perigoso, hein? Quase queima o sofá Ô, Raquel Fica todo mundo com Deus 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 Obrigado.